Cara, por isso que eu não gosto de smartphone Android, é BO demais, esse aqui é um Xiaomi Mi A2, o negócio bricou, não funciona, ele tem esse Android One aqui ó, travou, ele tava piscando a tela, só que agora nem ligando não tá mais, eu boto na bateria aqui, não tá nem ligando ó, tô apertando o botão pessoal, alguém sabe o que pode ter acontecido? Eu não sei se de repente veio uma atualização de software e quebrou, ou o software não liga, o celular tá novinho velho, viu o peso de papel, por isso que eu falo, muitas vezes vale mais a pena você pegar um iPhone velho, do que pegar esse celular Android que para de funcionar mano, o celular tá inteiro pessoal, ele é bem construído, tem boa câmera, é um celular barato é, mas o problema do Android é justamente esse, o celular tá novo ó, vou limpar a tela aqui pra vocês verem, tá novo, mas não funciona, parou de funcionar velho, agora eu vou ter que achar uma assistência técnica, vou ter que pagar um monte de obra pra os caras abrirem, pra eles verem o que aconteceu no celular, pra eu ver se vale a pena arrumar ou não, sendo que muitas vezes você pega o iPhone, um iPhone pode ser até caro, um iPhone usado, pode ser até caro por ser usado, mas pelo menos não acontece isso aqui na Apple, entendeu? Esse é o problema do celular Android cara, né, esse modelo é da Xiaomi, eu sou fã da Xiaomi, eu gosto do celular da Xiaomi, mas às vezes acontecem algumas coisas no Android que não tem como, o que eu vou fazer com esse celular agora? pessoal, ele começou a brincar e ele ficava ligando e desligando, ligando e desligando, tem um vídeo aqui no canal que eu postei isso pra vocês, eu, 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 quer ver, eu vou até buscar esse vídeo, deixa eu buscar aqui que eu quero mostrar pra vocês o que tava acontecendo com ele, ficava ligando e desligando, é, smartphone, Xiaomi, Henrique Cardoso aqui ó, problema, até postei, mas ninguém sabe velho, o que foi que aconteceu? aqui ó, boa, tá aqui na tela já ó, vou mostrar pra vocês, deixa eu botar o som, fica na tela, não liga, não faz nada, você mexe nos botões, não faz nada, alguém sabe qual é isso aqui ó, o Xiaomi Mi A2, parou de ligar já, não sei como arrumar velho, ó, vai lá, Android One, coloca nos comentários aqui, ah, não é possível cara, não é possível, não é possível, pra comprar outro, porque uma hora ou outro celular Android vai parar de funcionar, ele fica só piscando, ah, para, mano, deixa eu sair fora daqui, pronto, tá vendo pessoal, isso que eu falo velho, celular Android é bom, mas quando acontece isso aqui, não dá, não dá, a galera falou, ah, Henrique, pega Samsung, não fica pegando o Xiaomi, porque Xiaomi, de vez em quando acontece esses BO, pô, eu gosto da Xiaomi, a Xiaomi era mais barata do que é hoje, né pessoal, mas tudo bem, eu sei, fator Brasil, o custo, o dólar tá quase 5, 6 reais, o dólar, né, beleza, isso aí eu entendo, mas cara, como é que o smartphone para de funcionar ele inteiro, se eu tivesse deixado cair, tivesse quebrado, é uma coisa, mas o celular tá novo velho, novo, zero, cara, como é que pode acontecer um negócio desse com o Android, entendeu, por isso que eu falo, o pessoal que usa iPhone, você vê a galera aí usando o iPhone X ainda, o iPhone funcionando perfeito, o iPhone cai no chão, quebra, fica com a tela zoada, a parte traseira toda zoada, e o iPhone da galera tá funcionando, mesmo iPhone velhão, agora você pega uns Android assim, mano, do nada o celular para, cara, pessoal, olha, inteiro, inteiro o celular, não tem um risco, não tem nada, toma um cuidado gigante com o celular, olha isso, e aí parou de funcionar, sabe, ah cara, tem coisa no mundo do Android que cansa, viu velho, cansa, cansa demais, galera, se você tem algum smartphone Android que ele parou de funcionar do nada, do nada mesmo assim, sem te perguntar, sem dar sinais, bota nos comentários para eu poder saber, queria muito saber de vocês. Tchau, tchau, tchau.